Olha o que o Jorge Nicola publicou na coluna dele aqui no superesportes.com.br O gão, o gão, o mecinho na mira do PSG que está preparando, segundo o Nicola, uma oferta de 192 milhões. Caraca, meu. Bebel, desculpa. Muito obrigado. Desculpa, Léo. Léo, e diferente do que alguns torcedores do Cruzeiro fazem, zero culpa, eu boto zero culpa na família, eu boto zero culpa no garoto, desejo muita sorte, muito sucesso na carreira, porque a gente sabe que essa garotada assim... Ele está no Palmeiras agora, a gente está mostrando aí alguns gols. E o Cruzeiro não tem nada, participação nenhuma... Eu acho que é a partir de 16, né? Não, mas quando é um negócio assim, como foi o caso do Vitor Roque, que o mesmo dirigente aí que levou o Messim para lá, para o Cruzeiro, tirou o Vitor Roque do Amec pelas portas do fundo. Ele tinha 13 anos, mas foi feito um acordo que você não pode tirar jogadores... Entre Cruzeiro e América, entre Palmeiras e Cruzeiro, não sei se há essa conversa, posso até buscar informação. Porque teria que ter, ele estava no Cruzeiro. Concluindo o que eu estava falando aqui, pelo seguinte, porque o pessoal fala assim, ah, porque Itaís Machado, o pai do garoto e não sei o quê e tudo mais, etc. Eu vou te colocar numa situação então, tá? Que é mais ou menos assim, você tem um filho, seu filho tem 10, 11 anos, 12 anos, mais ou menos. Seu filho tem tudo para ser um fenômeno do futebol mundial. E aí vem um camarada que trabalhou a vida toda, cresceu a vida inteira, foi diretamente trabalhando com isso aqui, ó. Com gogó, poder de convencimento. Coloca algumas coisas na sua mão para que te convença momentaneamente. Você acha que aquilo é o correto que está acontecendo, certo? Você acha que aquilo é o correto. E acontece, e acontece. Depois quando estoura todas as bombas e tal, etc, eu boto zero culpa na família do Messinho, de tudo que aconteceu no Cruzeiro, zero culpa no pai do garoto, zero culpa na mãe, zero culpa nele. Pelo contrário, desejo que seja muito feliz, seja, faça muito sucesso no futebol aí, entendeu? E que quem pague por tudo que aconteceu, seja as pessoas que cometeram os crimes que foram acometidos no Cruzeiro, segundo o Ministério Público, identificou e colocou. Então, muito sucesso para ele. E se realmente for verdade, uma bolada que ele está recebendo, que ele possa aproveitar o máximo possível com muito juízo. O melhor de tudo é que se isso é realidade, se ele está se tornando uma realidade, é bom, porque o embrólio foi muito pesado e poderia atrapalhar até a carreira do jogador. Foi, foi. Eu desejo zero que isso aconteça, que atrapalhe carreira de jogador de jeito nenhum. É uma chance que a gente vê aí, por exemplo, de um garoto que, de repente, não tinha uma perspectiva, de repente, assim, de um futuro de uma qualidade de estudo e etc. E a família pode ser bem-sucedida que possa, de repente, fazer também bom uso e fruto desse dinheiro, se realmente for verdade aí essa negociação. Ô, Gão, infelizmente, as famílias erram muito, porque o pai normalmente é pobre, ele quer se arrumar, ele não quer trabalhar mais, ele quer ficar, não estou dizendo que é o caso do pai do Messim, não, estou falando no geral. O pai quer ter um filho de 11 anos e não quer trabalhar mais. Infelizmente, a maioria é assim. Então, eles acabam prejudicando o menino. Aí vem o empresário, que é outro, oi, grande. Não estou dizendo o caso do Messim, estou dizendo no geral. Porque o Messim foi um caso diferente, porque o Cruzeiro fez aquele absurdo que colocar de negociar percentual dele no menino com 11 anos. Mas, então, é importante se pensar na ação dos empresários e das famílias. Porque eu penso o seguinte, o América é um dos poucos times que tem desde o sub-10. O Ratinho está lá, o Topaz está trabalhando, os meninos estão arrumando. Aí chega com 13, o menino é craque, ah, vem o Palmeiras, ah, a família precisou. Aí igual foi o Vitor Roque, ah, o pai pegou o emprego. Aí o investimento do América. Então, os clubes precisam conversar e coibir isso. O jogador é do América, com 12, com 13, com 14, mesmo que não tenha contrato profissional, não pode vir aqui roubar, não. É brincadeira isso. Então, tem que ter mais respeito com o time formador, senão vira bagunça. Inclusive, os clubes brasileiros estão se unindo contra o Atlético Paranaense por causa disso. Falando assim, ele participa de tal competição, eu não participo. Porque eles têm um pacto entre eles de não pegar o atleta na mão grande. Agora, Leopoldo Siqueira, eu estou com a mão no rosto aqui, estou esfregando. O que que é? Tem de craque na base dos clubes aqui, Leopoldo Siqueira? 192 milhões, você olha aí e fala assim, e na base do Atlético, que jogador que hoje vale isso? Eu estava conversando com o empresário do futebol esses dias e falando, Cotia, 80 milhões de euros ali, a do Fluminense, 110 milhões de euros lá dentro, a do Palmeiras, é difícil até imaginar. Aí eu vejo a do Atlético. E é minha briga com a América, que eu queria Carlos Alberto e Rodriguinho já preparados e podendo até ser vendidos. Aí eles voltam para o sub-20, dois meninos prontos. Então eu não entendo, eu não entendo a América, que tem uma ótima categoria de base, e na hora que o menino chega lá, não dá condição para ele, não dá tempo, não tem paciência com os meninos. Aí a gente perde os craques e perde dinheiro.